Gastei meu tempo à procura Do modo de ser feliz Gastei meu tempo à procura Do modo de ser feliz Mas para a minha desventura O meu destino não quis Mas para a minha desventura O meu destino não quis Desgostos tive que chegar Pelo tanto amor que dei Desgostos tive que chegar Pelo tanto amor que dei Do até por mal emprego Todo o tempo que gastei Perdoei tanta maldade E tantos sonhos desfis Perdoei tanta maldade E tantos sonhos desfis Que hoje tenho saudades De sonhar que era feliz Que hoje tenho saudades De sonhar que era feliz Ainda maior tormento Que em mim mais me revolta Ainda maior tormento Que em mim mais me revolta É saber que esse tempo Perdido nunca mais me perdido Nunca mais volta Contra um Deus Por que você não quer Diver onde quando eu for a minha desventura Ainda maior tormento Ainda maior tormento Ainda maior tormento Do até por mal emprego